Quem me deu a flor? Foi o Sassaruê Quem é meu amor? É o Sassaruê Eu vou me casar? Com o Sassaruê Então eu vou sassaruar Casa pra morar? Sassaruê Quem irá pagar? Sassaruê Gaita pra gastar? Sassaruê Então eu vou sassaruar Quem me deu a flor? Foi o Sassaruê Quem é meu amor? É o Sassaruê Eu vou me casar? Com o Sassaruê Então eu vou sassaruar É feliz quem tem um grande amor Um bem querer Mas o amor não vem pra que chorar Para que sofrer Então eu vou sassaruar Então eu vou sassaruar Então eu vou sassaruar Então eu vou sassaruar Quem me deu a flor? Foi o Sassaruê Quem é meu amor? É o Sassaruê Eu vou me casar? Com o Sassaruê Então eu vou sassaruar Então eu vou sassaruar Hato E o Sassaru He E o Sassaru E a Will E o Sassaru E o Sassuê Kata